Nós estamos vivendo um momento também difícil aqui na Amazonas por conta das chuvas intensas na capital, muita gente também desabrigada, isso afetando várias localidades da cidade, mas é mais grave ainda as consequências das enchentes do Rio Amazonas, do Solimões, é um período onde muitas famílias ficam desabrigadas e há uma necessidade efetiva de ajuda do governo federal e uma ação mais efetiva do governo e do Estado para amparar milhares de famílias que estão aí desabrigadas, perdendo tudo. Nós temos o município de Anamã, que está 100%, a sede 100% está lagada, literalmente debaixo d'água. Então, é necessário ajuda emergencial, uma atenção especial para todas essas famílias, para todas essas comunidades, hoje vítimas dessa realidade da natureza. Com certeza, impactos que vêm também da falta de...